DLZ TV ao vivo no ginásio do Vírio Moura. Você ouviu esse barulho? Só a bolada que nós ouvimos aqui. Nós estamos ao vivo no ginásio do Vírio Moura em Dracena, onde agora há pouco o time da Protege Vistorias, Jardim Brasilândia, venceu aí por 8x3 o Supermercado Milena. Protege Vistorias, então, venceu aí o Jardim Brasilândia. Protege Vistorias, Jardim Brasilândia venceu o Supermercado Milena por 8x3, perdão. Nesse momento jogam aqui Ortimax e Multidrogas Bar Califórnia de Tupi Paulista. Por enquanto, a Ortimax vai vencendo aí o jogo por 2x0, faltando 6x25 para terminar. Bom jogo, né? Bom jogo, quase tão bom quanto a internet da ABC Rede. Quer o melhor sistema de internet para a sua empresa, para a sua casa? Quer curtir, navegar, baixar fotos, filmes, assistir todos os seus seriados com a melhor qualidade? A ABC Rede, os meus amigos lá de Tupi Paulista, que atendem toda a região, com o melhor plano de internet em fibra ótica. E também, você que é empresário rural, tem um sítio aí, quer que a internet chegue até o seu sítio, fala lá com o pessoal da ABC Rede, que eles também têm plano aí, rural, para atender você e você não ficar desconectado do mundo. É a DLZ TV, junto com os parceiros aí, a Polidoro Pneus e a Automecânica Detroit, que cuida aí do carro da DLZ TV, para que a gente consiga chegar rapidinho e trazer as informações para você. Mandar aquele grande abraço para a nossa amiga Priscila, lá da Automecânica Detroit. Lá em Junqueirópolis, nós também estamos tendo jogos. Por enquanto lá, a equipe do Pops venceu o Kilancho por 3x2. Jogo realizado hoje, agora há pouco, terminou lá Pops 3, Kilancho 2. Resultado de Junqueirópolis. Fica ligadinho na gente, que a gente, junto com a Brinque Esportes, traz a qualquer momento para você mais informações aí do esporte de Dracena e região. E amanhã de manhã, pessoal, tem Dracena na final do Campeonato Internacional de Futebol de Campo, lá no Estádio Vila Espinares. Então, corre amanhã lá também para conferir e torcer pelo time de Dracena e mais uma finalíssima aí. DLZ TV, fique sempre informado com a gente.